Música Ao receberem a visita de Indra e Narada, Anjiras e sua esposa Strada ficam superiormente felizes com a notícia de que Indra gostaria que seu filho, Brihaspati, fosse o guru dos devas. Brihaspati, humilmente, aceita a condição, aceita o chamado e pede que uma condição seja satisfeita. Ele pede que seja possível estabelecer um lugar de ensino, um ashram, onde todos possam aparecer para serem seus discípulos. E Indra, muito feliz com a demanda do seu guru, fala, é claro, isso será o nosso prazer. E como o meu pagamento pelos seus ensinamentos, como o meu guru Daksna, nós vamos construir o seu ashram de uma maneira maravilhosa junto do arquiteto celestial. Tendo resolvido essa parte da vida de Brihaspati, logo a mãe de Brihaspati pensa no qual seria a esposa ideal para seu filho. Dado que com a vida, digamos assim, entre aspas, profissional de Brihaspati resolvida, eles agora procuram a esposa adequada. E nesse momento, quem aparece é o Lord Brahma, o Sr. Brahma, para resolver quem poderia ser a própria esposa de Brihaspati. E nesse momento, ele pensa, ele percebe que existe uma pessoa, Tara, fazendo uma tapácia, uma austeridade, uma penitência para que houvesse um marido adequado para a sua vida. Nesse momento, o Anjira fica ainda mais feliz, porque o seu próprio pai, Brahma, está decidindo a escolha do casamento do seu filho, do neto de Brahma. Isso é tido como uma grande honra dentro dessa cultura, no sinal de que as coisas vão dar certo. E nesse momento, enquanto Tara está fazendo a sua penitência, Brahma aparece para ela e fala, Tara, a voz vindo do infinito. Desperta ela da sua tapácia e ela escuta de Brahma. O seu desejo por um marido logo será cumprido. Brihaspati, o preceptor, o tutor dos devas, vai ser uma pessoa perfeita para ser seu marido. Ele tem um intelecto inigualável. Sim, meu mestre, será um prazer e uma honra atender o seu comando. E atenção, Tara, esse teu casamento com Brihaspati vai te trazer uma felicidade de duas formas. E falando dessa maneira, Brahma desaparece no infinito de onde veio. Tara olha para aquela situação de uma forma pouco entendida, mas fica muito feliz de que a sua penitência, sua tapácia, tenha dado o resultado buscado. Ela termina sua tapácia entrando num rio santo. E dali começa a vagar em busca do seu marido. Até que um dia encontra, no meio de um rio, uma pessoa que tinha saído para fazer as suas evocações matinais, perto de um rio santo de onde ele morava. Na cultura védica, o ato de louvar o início do dia, o sol, à beira de um rio, é um dos rituais mais importantes diários que existe. E ali, naquele momento, onde aquele homem santo fazia as suas reverências matutinas, ele começa, para além do olhar da água passando pelo sol e vendo o divino, ele começa a ver uma forma, uma silhueta muito atraente e muito irresistível. Pensava ele, será que é uma sereia que escapou do oceano? Será que é um espírito dos rios? Ó divino, como eu gostaria que essa pudesse ser a minha esposa? Como eu gostaria de que Narada, ao dizer que Tara seria minha esposa, tivesse colocado essa pessoa no seu lugar? Ó divino, como essa pessoa é irresistível! E nesse momento, onde ele, por mais de tudo na vida, gostaria que aquela pessoa fosse sua esposa, ela chega perto dele e diz, Aria! Aria é um nome para uma pessoa daquilo tipo de população. Meu nome é Tara, eu procuro aqui uma pessoa, você pode me ajudar? Ela se chama Brihaspat, é um grande sábio. E nesse momento, Brihaspat não consegue dizer nada, fica ali de cara e ela fica um pouco ansiosa. Você sabe por onde ele está? Eu já procuro ele há tantos dias, eu não aguento mais procurá-lo, eu preciso encontrá-lo. E nesse momento, Brihaspat diz, Tara, Brihaspat está na sua frente. E ali, sem acreditar em tamanha felicidade de que aquele homem zarrão era o Brihaspat, e ele sem acreditar que aquela mulherona era Tara, se casam e fazem um grande festival para celebrar a sua união. Esse é o nascimento de Guru. E no nascimento de Guru, a gente tem também o início da história do nascimento de Buda, de Mercúrio. O nascimento de Buda é um fato muito importante para a gente voltar na nossa história, em relação à vida de Chandra. Então, vamos falar um pouco sobre o nascimento de Buda.